Estou aqui no nosso centro da cidade, no município de Rio do Oeste, mostrando a toda a nossa população, o nosso Alto Vale, a situação do município no dia de domingo, em torno das 9, 10 horas da manhã. A nossa cota do Rio já está em 8,77. Vamos ainda trabalhar, povo uristense, estamos ainda trabalhando na cota de 12 ou mais. Esquece o menos. Se vier, só vamos agradecer. Se der menos, gratidão. Nós vamos estar preparados para mais. Quero agradecer de coração toda a equipe da administração, todos os voluntários, em geral a minha população do Rio do Oeste. Estamos com dificuldades só no centro da cidade? Não. Estamos com dificuldades, sim. Em todas as comunidades interiores, todas. O prefeito está aqui dizendo para vocês, tá? Estamos juntos. A hora que isso passar, pode ter certeza, tá? Nós temos amigos em Brasília, amigos em Florianópolis, tanto federal que nem estadual. Vamos buscar recursos, sim. O prefeito não é um homem de mandar um projeto para a Câmara de Vereadores de 700 mil reais e ficar se humilhando. Dois meses para ser aprovado, para dar bom acesso às propriedades, as estradas vicinais do interior, tá? Vamos esquecer isso, tá? Prefeito e a administração em si vai buscar recursos, sim. Vamos recuperar. Para mim, o importante hoje não é mais dinheiro, tá? É a minha população viva, tá? Uma gratidão a cada um que está rezando pro Rio do Oeste, a cada pessoa que está se esforçando e colaborando. Não interessa ser sábado, domingo ou feriado, tá? E nem o dia durante o dia, o horário e nem da noite. 24 horas que nem o prefeito e a administração em geral estão fazendo. Meu forte abraço, tá? Terminando isso, pessoal, a vida vai seguindo, tá? Porque nós estamos juntos. Nós temos fé em Deus.